Pra que chorar, se agora é o fim da nossa história De amor, dá que chorar, se agora é o fim da nossa história De amor, eu te falei, e você não acreditou Eu te amava, amor Eu te falei, mas você não acreditou Eu te amava, meu amor Agora pra que chorar, agora pra que chorar Se tudo terminou Agora pra que chorar, agora pra que chorar Se não existe mais amor Agora pra que chorar, agora pra que chorar Se tudo terminou Agora pra que chorar, agora pra que chorar Se esse amor já terminou 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 Pra que chorar, se agora é o fim da nossa história Se esse amor já terminou Eu te falei, mas você não acreditou Eu te amava, meu amor Eu te falei, mas você não acreditou 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 O amor teve um, agora pra que chorar, agora pra que chorar Se não existe mais amor